Imagina uma professora gata que nem a Shakira, gente. Pois é, hoje você vai aprender com essa professora latina, com inglês maravilhoso, gatérrima, Shakira. Ela deu uma entrevista pro Jimmy Fallon há pouco tempo, junto com o Bizarrap. E a gente vai analisar o inglês dela, vai aprender com ela, muitas expressões. Ela tem um inglês fantástico, realmente ela poderia ser uma professora de inglês se não fosse ziliardária sendo cantora, né? Tem toda a razão. Então vamos assistir alguns pedaços dessa entrevista. Começando aqui que ela falou, ó, do filho dela, né? Meu filho, o Milan, que acabou de fazer 10 anos. Quando você quer falar que você acabou de fazer uma certa idade, ou alguém, quem quer que seja, acabou de fazer uma certa idade, você vai falar Acabei de fazer 30 anos. Você vai falar Aí depois, ainda falando sobre o Milan, né? Sobre os filhos dela, ela falou assim pra eles, olha... Nós estamos indo para Nova York. Então quando você quer falar o futuro, você vai fazer algo no futuro, mas um futuro programado, que você se organizou, que tá agendado. Você usa o present continuous. Então ela simplesmente falou, Nós estamos indo para Nova York. É muito parecido com o português também. Muitas vezes a gente fala, né? Ah, eu tô saindo hoje à noite com o fulano de tal. Eu tô viajando amanhã de manhã. Então quando você fala de um plano, a gente em português usa o present continuous, né? O presente contínuo. Em inglês também. E os meninos perguntaram, os filhos dela perguntaram, Are we going to Fallon? Nós estamos indo para o Fallon, então quando é uma pergunta, inverte a ordem. Ela falou, We are going to New York. E eles perguntaram, Are we going to Fallon? No caso, eles perguntaram se estavam indo lá visitar o Fallon, né? O Jimmy Fallon. Inverte a ordem. We are going. Are we going? Vamos continuar. Fallon, Fallon, Fallon. Yeah, that's my boy. I love those dudes. They're the cutest and they're the most polite kids. I love them. Every time I see them, they're so nice. So they hooked you up? Okay, yeah, so, yeah, well, actually, you know, they're like my career consultants lately. Yeah, of course. They pitch in for video ideas. I listen to everything they say because they actually have really good taste, but I'm not. Okay, agora ela falou que eles pitch in for video ideas, eu acho que ela falou isso, né? Pitch in é você dar sua opinião, você dar conselho, você se meter ali no assunto, mas com boas intenções, né? Se meter de intrometido, não, tá? Se meter, tipo assim, ah, pitch in, depois eles dão sugestões, dão conselhos, dão opiniões, pitch in. Vamos lá. But I'm not objective, you know. Yeah, of course not. And Milan, Milan, he's also a musician. He has very good ear, very good taste, and he's a big Bisa fan. Bom, falando do Milan, ela falou he's also a musician. Ela não falou he's also a musician. Isso não está certo. Quando a gente fala de uma profissão ou de uma habilidade, a gente fala he's a teacher, he is a musician. A gente precisa colocar o artigo A. Ele é um músico, ela é uma professora. He is a singer. Ele é um cantor. Não pode ficar sem o A, tá? Vamos lá. Ok, agora ela falou you've got to collaborate with Bisa Rapp. O Milan falou pra ela, né? Tava pitching in, né? Tava dando lá, metendo o dedo, tava dando a opinião dele. E falou you've got to. Essa expressão you've got to é muito usada pra falar que você tem que fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa. A gente usa muito, às vezes, quando tá aprendendo em curso de inglês, tá aprendendo com o professor, o you have. You have to clean your house. Você tem que limpar sua casa. You have to go to the dentist. Você tem que ir ao dentista. Mas é muito mais comum, se ouve muito mais o you've got to. Significa exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer tal coisa. Mas é mais usada a expressão you've got to. You've got to collaborate with Bisa Rapp. Você tem que colaborar com o Bisa Rapp. Continuando. Ok, aqui eu queria chamar a atenção pra nacionalidade argentino. Como é que se fala argentino em inglês? Não sei. Argentinian. Argentinian. Então aqui ela falou, né? Que o filho dela, o Milan, falou que o Bisa Rapp é um deus argentino, né? O deus argentino, né? Que tava, na verdade, the Argentinian God. O deus argentino. Então, Argentinian. Vamos ver mais. Eu comecei a sentir isso em meu corpo. Eu normalmente tenho uma reação visceral, física, à música. E se você me veja me, você sabe, duas peças, as coisas não são certo. Eu sei quando uma música funciona, porque eu comecei de repente, me movimentar, me dá uma pequena contratação do meu cão do 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 cão. E então, isso resulta em, you know, hip movements. Ela tava aqui falando, ela falou do tailbone. O que que é um tailbone? É o cox. Se chama tailbone. Ela também falou do iliac bone. Iliac bone é o osso ilíaco. Que faz parte, é um osso aqui do quadril, dos quadris. Se chama iliac bone. Bone, osso. Iliac, ilíaco. O legal desses termos, assim, relacionados à medicina, corpo, é que às vezes eles são bem parecidos em todos os idiomas. Então, iliac bone and tailbone. O osso do rabo, o tailbone. É o cox, em português. E ela fala do hip, hip movement. Hip, quadril. Ok? É, foi incrível. Eu estou esperando para alguém me pinchar e me acordar desse sonho. É incrível sentir a reação de tantas pessoas. Eu acho que... Ok, ela falou aqui, pinchar me. Pinch me, beliscar. Eu detesto quando as pessoas me beliscam. Do you hate when people pinch you? Oh, eu odeio. That's right. I hate when people pinch me. Eu detesto quando as pessoas me beliscam. People really connect to music when it's really genuine, when it's real, when it comes from a real place. Yeah. Aqui, ela falou a palavra anthem, né? Que a música dela se tornou um anthem pra muitas mulheres. Quer dizer, hino, um anthem. Um hino pra muitas mulheres. E ela falou for many women out there. Essa expressão out there é muito usada também quando a gente, em português, fala assim. Ah, tem muita gente por aí. Tem pessoas mundo afora. Tem mulheres mundo afora. Então ela falou women out there. Mulheres pelo mundo afora. Ok? Women out there. People out there. Children out there. Então quando você quer dar essa intenção, essa ideia de por aí, por aí afora, é o out there. I've been through who think the way I think, who feel the way I feel, who had to put up with so much crap the way I had to. Aqui ela falou put up with. Put up with so much crap. Quer dizer, aguentar, suportar, put up with. É suportar. Ela teve que suportar muita porcaria, né? Muita, muita, muita titica. Crap. Tipo, muita bosta. É crap. Ela tá falando assim, put up with so much crap. Mulheres, né? Ela tá falando das mulheres que tem que aguentar tanta porcaria, tanta M, sei lá de quem, né? Se vocês querem ver a entrevista completa, na íntegra, é só clicar no botão que tá ali na descrição, que vai te levar direto lá pro vídeo original da entrevista no canal do Jimmy Fallon. Fica a minha sugestão você assistir outros vídeos lá do Jimmy Fallon, começar a consumir o conteúdo dele, que é muito bom pra você aprender o inglês do dia a dia, assistir entrevistas. Ele é muito divertido. Lá também tem muitos jogos pra você aprender vocabulário em inglês. Eu aprendo até hoje muito, muito, muito com o Jimmy Fallon, com os jogos que ele tem lá, jogos sobre vocabulário, sobre palavras. Então fica aqui minha recomendação. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like se você ainda não deixou o seu like até agora, né? Por favor. E me fala ali nos comentários qual foi a palavra ou a expressão que você aprendeu hoje com a Shakira. Meu Instagram é isso aqui, me segue lá também. E eu te vejo no próximo vídeo. See you in the next one.